1, 2, 3, 4 Teu elefante preferido Meu micróbio original Metemos leis aqui na garganta E os pés na estrada nacional Comemos larvas com biscoitos Dormimos friosos sempre tortos E quando a vida ficou mal Fiz-me-nos os dois mortos Irmão afasta-te o mar Homem afasta-te o bar Homem afasta-te o mal Irmão afasta-te o mar Homem afasta-te o bar Homem afasta-te o mal Teu elefante preferido Meu micróbio original Metemos leis aqui na garganta E os pés na estrada nacional Fumamos larvas com biscoitos Dormimos friosos sempre tortos E quando a vida ficou mal Fiz-me-nos os dois mortos Irmão afasta-te o mar Homem afasta-te o bar Homem afasta-te o mal Irmão afasta-te o mar Oh mãe afasta-te o bar Homem afasta-te o mal Música Em família, anos novos Em criança, fomos lindos Quem é livre tem ambição Quem não tem perde o sentido Irmão, afasta-te do mar O que é 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 a vida Irmão, afasta-te do mar O que é 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 o que é. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.